Aê Muito obrigado. Eu tenho que ir para assistir. Não vou passar ninguém para assistir. Não vou passar para assistir. Eu não vou passar para assistir. E aí eu vou assistir. 2-0. Estou gravando em sobrem. Não vou passar para assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Reco, me ovej necho que diz, nãoфi, porque o time não gaga, porque o time não funciona. Porque se torna com isso. Quandonentinguei, você está. Quando entra sozinha. Como... na grda, eu. e aí e aí o que é isso? 4 anos Para mim Não, 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 não. não apontar que e nesta que não 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 Não, 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 não. da grita e depois da manhã e eu quero ser aqui não sei como eu não sei não sei nem nada mas é mais que eu não sei agora a gente não posso não posso já posso jogar agora não sei não posso jogar não sei a colquinha de a a o a o a Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Coe? Algo! Tauuro! Um salto na periódica! Malá periódica! Tua! Uó, vai ver! Uff, albêxer! Tchau, tchau, meu irmão! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Jumim, não sei, quem é a ruia. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Esse valeu bem. Que bom, cara? Eu não tenho tempo agora. Que bom. Falco. Isso eu preciso. O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? E você pode deixar o mar. É isso? Não foi tão bem e não tinha vido. É isso? Eu estou aqui então. É isso. Eu estou aqui. 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 Tá aqui. Não é só coisa que você não está pegando. Toca de cima! Vamos. Vamos. Gostum. Gostum. Eleve-se. 6 e 5 minutos. Onde? Eu vou. De glória-se até 11. É. Tivei o cara. Tivei. Tivei. Vá-a. Tivei. 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 O que é isso que eu não conheço? O que é isso que eu não conheço? O que é isso? Não, cara, diga. O que é isso que eu não conheço? O que é isso que eu não conheço? O que é isso que eu conheço? É isso que eu conheço. A foda é 10 e 6? O que ele ainda não conheço? O que é isso? 98? O que é que está acontecendo? é um munho é um munho como tu me pede que tu me ponte? tchau 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 ai, pontei em mim